Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal tudo bem com vocês bom pessoal no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o cronograma completo do concurso de ACM e ACS beleza fizemos um cronograma e um vídeo falando do cronograma sobre recenseador e hoje eu vim trazer de ACM e ACS e já queria enfatizar de início pessoal aqui o período de inscrições mas antes de nós iniciarmos esse vídeo é importante o seu like né muito importante mesmo seu like para que nós possamos alavancar esse vídeo mais ainda dentro do YouTube mais pessoas possam ter acesso a ele também te convido a participar do nosso canal secundário Andrade Silva a qual o link está na descrição deste vídeo então pessoal vamos lá olha o período de inscrições e de solicitação de inscrição com isenção de taxa é vocês podem observar que foi do dia 19 de fevereiro 19 de fevereiro né e vai até o dia 15 de março então toma cuidado falta apenas hoje estou gravando esse vídeo hoje dia 11 então falta apenas quatro dias falta apenas quatro dias para encerrar as inscrições de ACM e ACS então se você nunca fez a inscrição faça ainda hoje tá bom não deixe para a última hora porque pode ser que o sistema buga e você fica aí a mercê né sem poder fazer a sua prova beleza então dia 15 de março vai fechar as inscrições e o último dia para pagamento da taxa da inscrição dia 16 de março dia 16 de março olha para vocês ver aqui ó dia 16 de março é o último dia para pagamento da inscrição beleza então toma muito cuidado quem já fez a inscrição ainda falta cinco dias somente para fechar tudo você não poderá mais pagar a inscrição depois de dia 16 hoje é dia 11 de março pode ser que você está vendo esse vídeo até depois né então se hoje você está vendo hoje dia 11 de março toma muito cuidado vai logo pagar sua inscrição beleza pessoal então vamos continuar aqui ó divulgação da relação provisória das solicitações de isenção de taxa deferidas e indeferidas essa divulgação ela vai sair dia 19 de março né olha para vocês ver provisória a mente ou seja ainda não é oficial se você é dia 19 sai lá que você foi deferido tudo bem deferido tudo ok você tá aprovado não precisa pagar a isenção se tá indeferido você vai ter um tempo para entrar com recurso você vai ter esse tempo que ó prazo para interprodução de recurso contra o indeferimento então se é o seu seu veio indeferido você vai ter do dia 20 até o dia 21 de março para entrar com recurso contra o resultado aí beleza agora se foi deferido tudo ok você está dentro do concurso sem pagar 10 centavos como diz o mineiro aí belezinha pessoal é isso aí então fique ligado nestas datas olha dia 19 sai o resultado para quem pediu isenção de taxa toma muito cuidado dia 21 e dia 20 e 21 você pode entrar com recurso né é alegando que você precisa sim não precisa pagar inscrição não pode na verdade né então beleza e outra data muito importante que é essa aqui ó relação final das solicitações ou seja dia 25 de março é o último dia para quem for deferido ou indeferido se você foi indeferido dia 25 de março mesmo depois dos recursos tomou muito cuidado que é muito importante se você mesmo que entrou com recurso e dia 25 de março saiu o seu nome lá como indeferido você deve indeferido você deve em pagar algo e o que dia você vai pagar esse boleto dia 25 e 26 de março uma data muito importante para quem pediu isenção de taxa esse pagamento de 25 26 pessoal é somente para quem pediu isenção de taxa e foi indeferido agora para quem vai pagar o boleto desde o início o último dia é dia 16 de março beleza toma muito cuidado não complica não embaralha as coisas então quer dizer que eu posso ir pagar até dia 20 e 25 e 26 de março o meu boleto não quem já gerou boleto é só até o dia 16 falta apenas cinco dias quem pediu isenção de taxa e foi indeferido sim dia 25 e 26 você vai poder pagar o seu boleto beleza aí vem dia 1º de abril né o famoso dia 1º de abril vai sair aí a relação provisória dos candidatos inscritos né então dia 1º de abril vai ver quantas pessoas estão inscritas no concurso beleza e ainda aqui ó dia 1º de abril ainda vai sair a relação provisória de deferimento e indeferimento para concorrer na condição de pessoas com deficiência beleza então olha para vocês verem aqui ó dia 1º vai sair essa é o deferimento e indeferimento se você foi aprovado com seu pedido para concorrer como pessoas deficientes tá bom e ainda dia 1º também vai sair aqui ó divulgação da relação provisória de candidatos que se declararam altos declararam pretos ou pássaros para concorrer às vagas ppp no dia 1º também vai sair e divulgação ela é relação provisória do deferimento e indeferimento para de solicitação de pedido e de atendimento especial aqui nós temos dois pontos importantes que é esse aqui ó é vamos ver é esse aqui ó deferimento e indeferimento para concorrer como pessoas com deficiência e deferimento e indeferimento para pedido especial a pessoa lá na no ato da inscrição ela pode ser especial e não querer atendimento especial porque correr apenas é como deficiente ou ela também pode querer concorrer como deficiente e não quer aí não querer atendimento especial por isso vai ser dois editais diferente mas ambos vai sair no dia 1º de abril certo beleza fique ligado vocês aí e temos aqui pessoal olha é prazo para interposição de recuo conta provisória de candidatos inscritos contra o indeferimento da solicitação de atendimento especial e o indeferimento da inscrição para concorrer como pessoas com deficiência para operação de concorrência para os candidatos que se autodeclararam pretos ou pássaros beleza então aí se alguém entrar com recurso né vai estar saindo aí o resultado final né o resultado final e na verdade é o prazo para entrar com recurso sobre esses pontos que nós temos aqui beleza dia 2 a dia 3 de abril e dia 7 de abril vai sair a relação final de inscritos tudo depois dos recursos né dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos da solicitação de atendimento especial e para concorrer na condição de pessoas com deficiência então dia 7 de abril vai fechar esse quadro aqui e vai sair todos esses editais né todos os candidatos inscritos finalizando beleza é e ainda dia 9 de abril continuando aqui dia 9 de abril vai ter o edital que informará a disponibilização da consulta aos locais de prova e do comprovante de inscrição então toma muito cuidado toma muito cuidado isso aqui ó locais de prova dia 9 de abril vai ter o local de prova e o comprovante de inscrição esse comprovante inscrição você vai ter que levar no dia da prova beleza então toma muito cuidado mas essa data é muito importante dia 18 de abril vai ser a prova objetiva vai ser a aplicação a data mais importante do concurso vai ser dia 18 de abril dia 9 de abril vai sair é a relação das vagas opa vai sair o local de prova e depois de nove dias vai sair a vai ser aplicada a prova de 18 de abril tem menos de um mês aí aqui tem apenas um mês e quatro dias para a prova beleza e depois é no outro dia posterior a prova né vai sair aqui vai sair o gabarito né o gabarito oficial aí dia 19 um dia depois e o prazo para interposição contra as que 21 né contra se você acertou e acertou a questão eles disseram que você errou ou se eles cobrar alguma questão fora do edital né tudo isso aí pode entrar com recurso depois belezinha e é continuando aqui ó divulgação do edital do resultado final da prova objetiva então olha dia 3 de março vai ser resultado final da prova objetiva belezinha toma muito cuidado com essas datas e divulgação do estado de resultado provisório da análise do para a respeito dos laudos para concorrer se os laudos foram aceitos né pessoas com deficiências dia 12 de maio vai sair se foi tudo aprovado e para e prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório né dessa análise aqui você vai ter de 13 a 14 para entrar contra esses recursos aqui né entrar com recurso contra esses laudos dependendo do se foi definido ou não belezinha e por último aqui pessoal olha dia 27 de maio vai sair o resultado final da análise do parecer da equipe a respeito de laudos para concorrer como pessoas deficiências no processo final beleza e resultado final do processo seletivo vai sair tudo dia 27 de maio aqui e o concurso pela sebrasta em serra e aí começa o ibge dar continuidade chamando os pessoal belezinha espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez eu enfatizo que inscreva logo se não for inscrito no concurso se não escreveu falta apenas quatro dias para encerramento das inscrições e cinco dias para pagamento dos boletos então toma muito cuidado faça logo essas duas coisas aí grande um grande abraço espero vocês lá no próximo vídeo falou